Tudo bom, continuando a game play de Skyrim SE, e com as missões da Guilda dos Companions no ultimo vídeo voltamos ali, infelizmente aconteceu uma tragédia com o velho, e agora precisamos procurar por vingança nessa localização aqui, é uma área que não explorei, então para mim é bem interessante, já mostrei muita coisa de exploração no game, vou aproveitar e ir evoluindo o lobisomem, por que é bom, não sou muito de usar essa mecânica dentro do game, vou aproveitando essas missões, e pegando os pontos de perk dele chegando no local é coisa simples, 2 inimigos na porta, o padrão de combate é o mesmo, dá um porradão, manda o cara voar para algum lugar e ai só matar entrando na localização, o nosso objetivo, basicamente é recuperar os fragmentos, porém temos um objetivo opcional, que é eliminar todo mundo daqui, é isso que vou fazer, mesmo esquema, porradão e bate ai caramba, o cara cancelou meu golpe, tomar cuidado, se não dá para morrer aqui, me curar sempre bom já veio outro inimigo aqui atrás, já foi também depois que completar o local, qualquer coisa é só voltar, e dar uma olhada em tudo ai, pegar as moedas, esse tipo de coisa a tática é a mesma o caramba, mandei lá embaixo é sempre interessante, ir pegando esse jeito ai, do golpe forte com o lobisomem com o inimigo tudo bem, quando tem 2 ou mais, a situação já começa a dar uma complicada, e para não arriscar uma morte ai, é sempre bom pegar o jeito também acertei o Vilcas, beleza em sempre dando uma olhada em volta, para ver se tem alguma coisa nessa altura do campeonato, possivelmente tenha muita coisa para pegar, ou me entreter ai também estamos bem no, podemos dizer que no final do game, tem muita coisa ainda, em relação as DLC, mais aqui em Skyrim, não falta muita coisa para completar não de novo, beleza em, meu cara fica entrando na frente temos uma perk, que podemos nos alimentar de animais, claro que não vai dar a mesma XP, de humanos, já é alguma coisa, tudo é lucro errei feio também caramba o cara caiu, já ganhei 1 ponto de perk ali vou aumentar o dano dele mesmo para matar mais rápido, a seguidora prendeu ali, beleza em é pena que, não dá para abrir os portão aqui se não já ia matar esse ai, para XP tinha outro corpo aqui, nem vi, apesar que está mostrando no mapa, mais ia passar direto e rapaz, vamos com calma, deixa ai na frente cadê o cara, está ali do lado, nossa ele deu a volta cadê o corpo do cara, nossa ele caiu no limbo, sumiu, beleza em, ai me complica desse jeito ai, como que vou ganhar XP assim é uma exploração um pouco grande mesmo, mais para mim é bem interessante, por que é uma área que eu não tinha vindo ainda, então agora vai ficar completado no mapa, isso para mim é muito importante eliminamos o chefe do lugar, nosso objetivo opcional, nosso objetivo opcional, já foi completado vou aumentar a XP aqui, agora preciso passar um tempo, para pegar o objeto da missão, de lobisomem não dá nessa parte é só ir embora, se quiserem dar uma volta no lugar, e pegar algumas coisas, bom proveito, meu objetivo era isso mesmo, já matamos todo mundo pego algumas coisas dos corpos, e já era, XP para o lobisomem, de resto é só voltar na guilda finalizamos uma missão, e já iniciamos a próxima, para continuar, precisamos assistir o funeral, mais isso deixo para o próximo vídeo se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a próxima